Em Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses. Foi a primeira vez que ouvimos falar sobre os deuses da destruição. O primeiro deus, que apareceu na série, foi Bios, junto com o seu assistente Whis. E como vimos no filme, e mais tarde na série Dragon Ball Super. Whis, basicamente, faz o que Bios lhe diz para fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um supervisor, destruidor, e mestre do destruidor. Este, é o papel de um anjo, assim como funciona em outros universos. Como por exemplo, quando Champa, enviou seu anjo, Vados, para destruir um planeta e ela obedeceu. Outro exemplo disso, foi com Bios e Whis. Quando o deus da destruição, permitiu que o Whis, viajasse através do tempo, para dar a Goku, a chance de derrotar Frieza, antes que ele explodisse a sua terra. Mas será que os anjos, são realmente tão obedientes, aos deuses da destruição como imaginamos? No vídeo de hoje, eu estou trazendo uma teoria para vocês, que pode mudar completamente a maneira como você vê a história de Dragon Ball. Essa, é mais uma, das milhares de curiosidades da série, que encontramos na internet, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E vamos ao vídeo. Tanto em Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, quanto em Dragon Ball Super, antes de Bios, ir para a cama dormir, ele foi avisado pelo peixe oráculo, que em 39 anos, um grande adversário apareceria. Era um grande oponente, que seria um deus Saiyajin. Não havia dito que, depois de 39 anos, um oponente formidável apareceria para mim? O deus Super Saiyajin, era tão forte quanto o próprio Bios. O deus da destruição, Dragon Ball Z, estava ansioso para conhecer, este deus Super Saiyajin. Mas como Bios, é o gato mais preguiçoso do universo, e o suposto surgimento do deus Super Saiyajin, só aconteceria em 35 anos, ele, decidiu apenas dormir até aquele dia. Ele ajustou o despertador para acordar, no momento em que o deus Super Saiyajin, fosse aparecer. E neste momento, após o longo sono de Bios, deus, é que nossa teoria começa. Pode ser que depois que Bios adormeceu, Ui, pode ter tentado descobrir algo sobre os Saiyajins. Esta, é uma das funções dos anjos, além, de treinar os deuses, e supervisioná-los. Também é uma função dos anjos, procurar um sucessor para eles, para que o universo esteja em harmonia, e equilíbrio constante. Uma prova disso, é quando Vegeta, pede a Ui para treiná-lo. Ui, disse que aceitaria, com a condição de que Vegeta, se tornaria, um deus da destruição. E somente quando Vegeta aceita, o anjo leva para treinar. Outra de suas funções, é encontrar um possível sucessor para Bios. E um oponente tão forte quanto o destruidor, seria uma excelente escolha. Parece, que ele decidiu observar a raça Saiyajin, e ver quem seria esse guerreiro. Mas, infelizmente, Frieza, acabou exterminando quase todos os Saiyajins, deixando apenas alguns deles. E um desses poucos, era Kakaroto, que mais tarde, iria se chamar Goku, que foi enviado à Terra. Quando Bios finalmente acorda, ele, levanta algumas perguntas sobre quem seria o deus Super Saiyajin. O anjo, rapidamente pega o cajado mágico, à procura do deus Super Saiyajin. Mas ele diz, não ter encontrado ninguém no universo com esse nome. Mas, apesar disso, ele já sabia que havia Saiyajins no planeta Terra. Outra cena que vai nos ajudar a construir esta teoria, é quando Bios está no chuveiro. Nesta cena, Bios, está falando com Ui, até que o assunto chega ao Imperador Frieza. E é aí, que o anjo revela que Frieza, foi derrotado por um Saiyajin de outro planeta. Usando uma nova transformação, chamada de Super Saiyajin. Mas o engraçado sobre esta linha temporal, é que Goku, não estava na Terra, mas, no planeta do Senhor Kaiô. Então vamos pensar o seguinte. Se Ui, realmente conseguia encontrar informações sobre qualquer pessoa, ou raça no universo com o cajado mágico, ele certamente teria encontrado informações sobre Broly. Na cena, em que Bios pergunta, onde todos os Saiyajins sobreviventes estavam. Ui, pelo menos, deveria ter mencionado Pargus e Broly. Mas ele só mencionou Saiyajins, que estavam no planeta Terra, e Goku, que estava em outro planeta. Todos os Saiyajins sobreviventes, eram relevantes, e tinham uma chance de ser o Deus Super Saiyajin. Mas Ui, ainda deixou alguns candidatos a Deus Super Saiyajin, fora do conhecimento de Bios. Mas por que ele faria isso? A primeira opção, é que Ui, decidiu esconder a existência dos outros Saiyajins de Bios. O que não faz o menor sentido, já que ele, não teria nenhuma razão específica para fazer tal coisa. A segunda opção, que eu acredito ser a mais plausível. É que Ui, já estava acompanhando um pouco sobre a vida dos Saiyajins que estavam na Terra. Pensem comigo, se o cajado podia encontrar os Saiyajins da Terra. Certamente, ele também, poderia ter encontrado aqueles que estavam fora dela, e falado sobre eles, para Lord Bios. E é por isso, que eu acredito que Ui, não viu apenas Goku. Naquele momento, ele viu todos os outros Saiyajins. Uma outra possibilidade, é de que o cajado de Ui, não era tão onisciente. Naquele momento, no torneio do poder, tanto ele, quanto Bios, eram totalmente dependente dos guerreiros da Terra, para se formar a equipe do Universo 7. Mesmo que o Universo, tivesse guerreiros mais fortes do que alguns dos participantes da Terra como o Broly por exemplo. Com tudo isso, podemos traçar uma teoria de que o Ui, sempre acompanhou a vida de Goku desde o dia em que ele chegou na Terra. Após seu crescimento e treinamento ao longo dos anos, isso também explica, porque ele sabia muito sobre Vegeta, porque ele estava sempre com Goku. Outra pista de que temos, é que Goku, é de alguma forma, especial para Ui, mesmo que Vegeta tenha sido o primeiro Saiyajin, que ele treinou em Dragon Ball Super. Ui, meio que tomou Goku, sob sua tutela, como seu discípulo oficial, colocando Vegeta de lado um pouco, para treinar com o instinto superior de Goku. Por causa disso, Bios, decidiu treinar Vegeta. Finalmente em um dos episódios de Dragon Ball Super, Ui, fala com Bios, sobre o dia em que Goku, se tornou um Deus Super Saiyajin, que foi no mesmo dia, em que ele conheceu nosso protagonista. Naquele momento, Ui, usa uma frase muito suspeita. Ele diz que não esperava, que Goku, se tornasse tão forte. Como ele poderia esperar alguma coisa de Goku, se eles se conheceram naquele dia? Esta frase só faria sentido, se ele conhecesse Goku, há muito tempo, e estivesse ciente de seu potencial o tempo todo. Por todas estas razões, eu acredito que de fato, Ui, conhecia Goku, desde sua infância, e o estava acompanhando ao longo da vida. Ele o viu crescer, e por isso, ele realmente sabia sobre a existência de Goku. E aí, o que achou dessa teoria? Será mesmo que Ui, conhecia Goku desde sua infância? Deixe seu comentário sobre o que você acha, ou se você tem alguma teoria parecida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Um beijão, e até a próxima!